Olá pessoal, o renomado comediante Renato Aragão e um dos criadores do programa Criança Esperança não esteve presente na atração deste ano. A esposa de Renato, Lilian Aragão, revelou em uma entrevista ao F5 da Folha de São Paulo que o apresentador ficou magoado por não ter sido convidado pela TV Globo para participar do programa. Lilian afirmou que Renato não recebeu nenhum convite para participar da atração e que ficou profundamente entristecido por não ter sido lembrado ou homenageado durante o programa. Ela ressaltou que Renato teria participado com um grande prazer, uma vez que o Criança Esperança é um programa que ele ajudou a criar. Renato simplesmente não foi convidado pela Globo. Ele teria participado com imenso prazer, afinal, é um programa que ele dedicou quase 30 anos de sua vida, declarou Lilian.